Paranaíba. Então vamos de volta com o WhatsApp. Vamos falar também sobre perfis falsos nas redes sociais, memes, entre outras. É com muito prazer que a gente recebe ele. Bom dia, doutor Façanha. Bom dia, é um extremo prazer que eu tô aqui também falando com todos os ouvintes aí das rádios, esse meio de comunicação extremamente eficiente aqui no interior e em todos os locais deste Brasil. Bem, hoje a gente tem vários assuntos a serem tratados, tanto no que se concerne às fake news, às notícias falsas, aos memes, enfim, tudo isso que envolve uma série de condutas que podem ser criminalizadas, ou seja, podem ser, pode-se verificar crimes no que tange a elas. E a gente também vai tratar de alguns outros assuntos mais específicos, como o atendimento que tá sendo feito agora na delegacia de polícia de Rio Paranaíba, frente aí às notícias da pandemia, do coronavírus, e vamos tratar também, responder algumas perguntas, enfim, vou estar aberto aí aos questionamentos. O objetivo aqui principal é informar, tirar as dúvidas para que as pessoas bem informadas não cometam falhas que podem desaguar dentro da delegacia de polícia, ou seja, dentro da minha atuação profissional. Então, aqui é mais um esclarecimento, umas informações qualificadas de fontes confiáveis. Esse é o objetivo principal. A gente recebe também, no nosso estúdio, o presidente do CONCEP Rio, Henrique Rodrigues. Bom dia, Henrique, com você a palavra inicial. Bom dia, bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida rádio Paranaíba, o nosso querido delegado de Polícia Civil de Rio Paranaíba, doutor Felipe Façanha, né? É, doutor Felipe sempre em diálogo com o CONCEP, né? Juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e estamos organizando uma semana, né? Uma semana de muita informação para os nossos grandes amigos, tantos da rádio Paranaíba, da Rádio Máximos, como o doutor Felipe mesmo já disse, né? É de esclarecimento levar essa informação a todos os ouvintes, né? Eu estou na posição aí de presidente do CONCEP, o Newton, né? Ele se encontra se afastado, então a gente tem feito esse trabalho juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar aqui de Rio Paranaíba, o CONCEP que é um elo de ligação da comunidade com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que são os órgãos de segurança, né? Aqui de nossa cidade, juntamente com o Ministério Público. É, delegado, para começar, o senhor já comentou aí sobre os atendimentos, né? Aqui na delegacia, fala para a gente como é que está funcionando, tempos de coronavírus, algumas medidas foram tomadas e fala para a gente aí como é que está funcionando. Bem, é uma realidade a expansão desse vírus hoje em dia no Brasil e no mundo. Por isso que a gente se trata de uma pandemia e medidas de prevenção devem e serão sempre tomadas, tanto pelos órgãos públicos, como pelos órgãos privados, bem como pela nós da Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba. Bem, os atendimentos continuam contingenciados. O que que é isso? A gente está dando prioridade a atendimentos de urgência. O que que são os atendimentos de urgência? São os autos de prisão flagrante de delito, quando a pessoa é pega cometendo um crime ou logo após, ou encontrado com instrumentos que façam a ela presumir se é autor de uma infração penal, ou seja, quando ela está aí em flagrante. Então a polícia conduz essa pessoa para a delegacia e nós temos que estar fazendo pronto atendimento. Então esses são os casos urgentes, né? Notícias, crimes, ou seja, denúncias ou popular aí que como as pessoas fazem o BO lá na delegacia. A gente está tentando fazer uma triagem. O que que é isso? A pessoa liga para a delegacia, faz o agendamento, a gente já passa algumas informações preliminares para essa pessoa, para que quando ela chegue para ser atendida, a gente já tem tudo organizado para recebê-la. Então a gente está trabalhando com os registros de ocorrência de forma agendada, dando prioridade única, exclusivamente aos registros que são urgentes, tangente de violência, grave ameaça, são aquelas coisas que são mais graves. E todos os atendimentos que não são de urgência, que não são graves, eles podem ser feitos pela delegacia virtual, só entrar lá, delegacia virtual, que tem lá a possibilidade de fazer vários tipos de registro. Se você foi furtado, por exemplo, tem como você fazer o registro lá. Se você teve algum documento extraviado, se você precisa de alguma informação, você pode estar entrando em contato com a Polícia Civil, pelo telefone da Polícia Civil e lá eles vão te, nós, né, toda a equipe, vamos tentar tirar as dúvidas. Bem, na frente da delegacia foi colocado diversos informativos, tá? Tem lá as portarias que regulamentam a nossa atividade agora em tempo de coronavírus, tem algumas informações relevantes, como onde que eu posso tirar aí um certificado de antecedentes criminais pela minha casa, para eu não precisar me deslocar. Tem lá o site, pode entrar em contato conosco também na delegacia, para que a gente faça essa informação. Enfim, eu vejo que as pessoas acabam não verificando essas informações, não lendo essas informações. Afora isso, nós fizemos uma adaptação lá no prédio, para que as pessoas não tenham contato direto com a nossa equipe, né? Então tem uma barreira agora de proteção lá. A gente está aí na luta, muitos, desde que eu assumi o posto aqui, a gente está na luta para a reestruturação da unidade, para alteração, enfim. Só que isso tudo fica meio dificultado perante a pandemia que a gente vive. Então, atendimentos de urgência são feitos diretamente na delegacia. Registros de ocorrência ou pedidos de informações são urgentes, graves, que a gente precisa, que a pessoa precisa daquilo ali de uma forma muito intensa. Então, a gente pode fazer por agendamento, por ligações via telefone, que a gente tira todas as dúvidas. Agora, o que não for urgente, o ideal é que a pessoa não se desloque para a delegacia. A delegacia é um ponto que é muito grave, né? É um ponto de transmissão. Então, a pessoa não se desloque para lá. Deixa isso para depois. Documentos de trânsito, vistorias de trânsito, elas tinham sido retornadas semana passada, né? Alguns dias, mas agora elas já estão suspensas, pelo menos a princípio novamente, até que a gente tenha mais informações sobre esses casos na cidade. Então, todo o setor de trânsito, vistoria, emplacamentos, entrega de documentos, tudo isso também está suspenso. Uma outra coisa que a gente tem tido muita procura na delegacia e sempre teve, é normal, mas a que a gente está aumentando muito. Ah, os pedidos de CNH. CNH, o documento do carro, vai para o correio, a pessoa não resgata isso no correio, isso vai para a delegacia, para ser retirada lá na delegacia. Bem, não há necessidade de se deslocar agora para a delegacia para pegar esses documentos. Não é caso urgente, porque se fosse, tinha sido tomadas providências para que o correio entregasse na casa da pessoa e ela lá estivesse. Segundo, todos os prazos de cobrança desses documentos estão suspensos. Então, a pessoa não vai poder ser multada a priori porque o documento 2020 não está no carro, porque a carteira venceu a partir de janeiro de 2020, ou seja, você não precisa ter essa ânsia, esse desespero para ir buscar esses documentos e colocando sua vida em risco, tá bem? Teve, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba lançou um decreto, né, delegado, falando aí sobre os comércios, falando sobre o funcionamento e alguns setores estão impedidos aí de abrir. Como que vai funcionar? Alguém que desrespeita essa ordem, por exemplo, tem alguma medida? Exatamente, bem, os decretos municipais, eles regulamentam leis, impõem medidas e regulamentos para nossa cidade. Então, se o decreto determina que a abertura, por exemplo, de um estabelecimento comercial pode ocasionar a cassação de um avará, esse avará será cassado se for verificada aquela situação. Então, os decretos, eles não são recomendações, não são pedidos, eles são ordens, ordens legais, né, são leis, em amplo sentido, eles são leis. Então, esses regulamentos devem ser seguidos. Além da esfera administrativa, de um estabelecimento comercial que não cumpre o decreto, ou que descumpre o decreto, a gente tem aí a possibilidade desse estabelecimento, da pessoa responsável por ele, principalmente, que a gente verificar a conduta específica dela, de ter aberto, sabendo que abriu, descumprindo o decreto, de responder também criminalmente. Então, além de ser um descumprimento administrativo, de uma norma administrativa, também pode resultar num crime. Além disso, é um desrespeito à sociedade, uma vez que o comércio abre, se a gente sabe que tem a propagação de um vírus, que isso pode causar lesões das pessoas, nossas próximas. Isso também é um desrespeito ético, humano. Então, esse bom senso que eu sempre solicito às pessoas, que deve ser verificado. Doutor Felipe, tivemos ontem, né? Sim. Uma reunião, juntamente aí com a Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Municipal, pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, e foi levado, né? A a esse, a nossa reunião, o Disque Denúncia. Esse Disque Denúncia que entrou em vigor ontem em Rio Paranaíba, a gente gostaria, né? De levar ao conhecimento de todos os ouvintes como vai funcionar essa questão do Disque Denúncia. Bem, a Prefeitura tem tentado se mobilizar, os órgãos públicos em geral têm tentado se mobilizar de uma forma mais eficiente para fazer o combate, né? Aos descumprimentos das medidas sanitárias, as denúncias, para que as pessoas entendam que isso não é pedido, não é uma solicitação a ordem legal. Então, o que que a... o Conceps se reuniu ontem, desde sexta-feira, com algumas notícias que veio ao meu conhecimento, eu tenho atido, é, proativamente, verificando as informações, observando o que está acontecendo, fazendo solicitações aos órgãos públicos, organizando, junto com a sociedade civil, as possibilidades de combate e de prevenção. Então, o Conceps se reuniu, dentro dele, ele passou essas informações sobre a criação de um Disque Denúncia via WhatsApp, que a pessoa pode lá, informando se um estabelecimento comercial, por hora, descumpriu alguma norma do decreto, né? Abriu as portas, ou se uma pessoa que, sabidamente, infelizmente, nossa cidade é uma cidade, felizmente não, né? Felizmente, é uma cidade pequena, muito acolhedora, muito aconchegante, e que todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes, uma pessoa sabidamente teve contato com alguém que foi contaminado pelo coronavírus, de alguma forma, tem essa notícia, ela vai ter um canal a mais de comunicação pelo Disque Denúncia aí do WhatsApp. Vamos lembrar uma coisa, esse canal é só um canal a mais, porque as pessoas faziam essas denúncias da mesma forma, via Polícia Militar, via Delegacia de Polícia Civil, isso é só um facilitador. Não, não tenha uma ideia que essas denúncias não existem, elas existem, elas chegam a mim a todo momento, todas as informações são passadas para mim e para as órgãos de segurança pública. Então, o Disque Denúncia é uma ferramenta a mais para a gente tentar conter e combater essa pandemia. Nós recebemos um questionamento, doutor Felipe, sobre os templos religiosos. Alguns não estão respeitando aí o limite, né, de pessoas aí, aquela porcentagem que se pode ter e alguns também sem uso de máscaras. Chegou aqui um questionamento de ouvintes, né, sobre isso. Vocês tomam alguma medida em relação a esses templos também? Tem uma fiscalização? Como é que procede? Pois bem, as fiscalizações elas estão sendo feitas paulatinamente, né? As aberturas de templos, aberturas de comércio, via de regra, elas são verificadas pelos órgãos de epidemiologia da cidade. Então, Secretaria de Saúde, com os fiscais de vigilância sanitária, se for necessário, for algo grave, ou precisar de uma intervenção das forças policiais, elas são convidadas e a gente participa dessas medidas de fiscalização e prevenção. Pois bem, os templos religiosos, eles são pontos de aglomeração e seriam, em tese, o local para que se propagasse uma palavra que às vezes se falta hoje em dia, uma palavra chamada empatia. E essa é a palavra que a gente tem que ter como chave. Se eu não tenho a capacidade de me colocar no local do outro, alguma coisa está muito errada. Então, os templos que descumprem esses decretos, primeiro, estão fazendo mal à sociedade, porque estão colocando em risco seus próprios fiéis. É uma coisa grave. Segundo, estão descumprindo a norma de determinação legal, né? Um decreto que está impondo limites. Então, pode ser sancionado de alguma forma administrativamente. Terceiro, se essas notícias chegam a mim de forma reiterada, verificada e todas as informações que são, me são encaminhadas, são verificadas, essas denúncias anônimas já são observadas por mim, por toda a minha equipe, pode ser sancionado também criminalmente em alguma esfera, principalmente os responsáveis pelos templos, que estão sendo alvo dessas denúncias e que estão agindo de uma forma, ao meu ver, antiética, ao meu ver, de uma forma desordenada e desgovernada. Então, a gente tem que ter muita atenção. Esse vírus, as pessoas ainda pensam que é uma brincadeira. Não, esse vírus é uma coisa extremamente séria. A gente teve, no início do ano, eu estava e tive presente algumas verificações na tragédia de Brumadinho. Tive contato com o ML na tragédia de Brumadinho, por exemplo. Pessoas, corpos, em estados deploráveis, uma tragédia sem tamanho. Tem uma tragédia de Brumadinho por dia. Então, as pessoas não têm a proporção até que seja um pai, um filho, uma avó, uma tia contaminada, entubada e, na pior das hipóteses, vindo a falecer. A gente se acostuma com os números e pensa que isso não está conosco, não está próximo a nós. Mas está. Então, vamos pensar que, toda vez que você pensa, ah, não, isso não tem gravidade, não vai chegar aqui, não tem problema. Ora, a gente tem praticamente uma tragédia de Brumadinho por dia. Milhares de pessoas estão morrendo no Brasil, no mundo. Brasil, por dados oficiais, inclusive do governo, inclusive da OMS, já aponta que é um quarto país que mais propaga a doença, epicentro mundial, hoje em dia, de propagação do coronavírus junto com os Estados Unidos. Ou seja, não estamos falando de uma brincadeira e vidas não podem ser alvo de brincadeira. Então, fica também a notificação a essas pessoas que ainda não tiveram essa consciência da gravidade da situação que a gente vive hoje. Doutor, a gente vai para o intervalinho, a gente tem os nossos comerciais, a gente volta daqui a pouquinho e a gente traz também questionamentos dos ouvintes. problemas de saúde sempre aparecem. Procure um médico que tem competência, experiência que você pode confiar. Em Rio, Paraná, Dr. João, este você conhece, está atendendo diariamente a partir de oito horas por preço bem acessível. Doutora Nadir, especialista em cardiologia, consultas e exames, ecocardiograma, mapa, Rolter, eletrocardiograma. Atendem na rua Dona Maria Terta setenta e oito nove nove um quatro quatro zero um quinze. Doutor Sudário, competência, profissionalismo para cuidar de sua saúde. Agora realizando exames de ultrassonografia. Atende na clínica do doutor Eli, rua João Leandro três oito cinco cinco dezoito vinte e seis. Rio Carnes, o açougue do Elison, é onde o povo gosta de comprar. De segunda a domingo, um atendimento de primeira. Carnes de bovinos e suínos, linguiça caseira por ametsuína, prepara carne para o churrasco, frangos abatidos inteiro e em pedaços, tem o frango caipira. Na Rio Carnes aos domingos, tem o frango assado que é uma delícia, tem o costelão assado que é uma gostosura, tem o melhor queijo de Rio Paranaíba, frutas, verduras, biscoitos caseiros, refrigerantes, a cerveja geladinha e muito mais. Entregas aí na sua casa rapidinho. Rio Carnes, rua João Leandro, três oito cinco cinco dezesseis setenta. Noventa e nove ponto cinco Paranaíba. Levar para casa um montão de mercadorias e pagar por um preço bem mais no jeito, com certeza é o que todos querem. Aqui no Rio, sem dúvida, mercearia econômica. É o ponto certo para suas compras, somente produtos de qualidade extra e com a garantia do melhor preço. Então, deixe para fazer suas compras na mercearia econômica. Com certeza você vai gostar. Fica na rua João Leandro, telefone três oito cinco cinco quatorze treze. A direção é de Wilton e família, que agradecem pela preferência. Madeireira nativa, é pau para toda a obra. Há muitos anos oferecendo o melhor em madeiras para travamento, portas, portais, alisares, madeirites, porteiras, tábuas para sualho de casa, para forma, curral, assoalhos de carroceria, serviços alta mídia profissionais de mercenaria e carpintaria. Madeireira nativa, tem madeiras para cerca, Amaru, fechaduras dobradiças e tem pisos Eucafor, madeireira nativa, de Rio Paranaiua para toda a região, qualidade e os melhores preços, entregas na hora, no local da obra, telefone fixo, que é zap também, três oito cinco cinco treze e oitenta e oito, rua Padre Camilo oitenta, direção Bruno e Vanessa. Rocha Net, Rocha Net, internet banda larga, internet dedicada, os melhores planos e atendimento de qualidade personalizado. A Rocha Net segue as normas do Ministério da Saúde, tomando todos os cuidados necessários para a proteção neste momento. Rocha Net está à disposição para atender na zona rural, em qualquer lugar da região, isso mesmo, aí na sua fazenda você pode ter internet com a Rocha Net por um preço e condições que cabem no seu bolso e ainda precisa trabalhar em casa, aulas à distância ou criar suas próprias aulas. A Rocha Net vai te ajudar. Ligue ou envie o WhatsApp para Rocha Net nove oito oito zero nove zero dois zero nove. Solicite-nos uma visita. Rocha Net, internet sem fronteiras. Olha, passa no São Francisco que a economia é na certa. Capa de filé Friboi, dezesseis e noventa e oito quilo, maçã do do peito maturata, vinte e dois e oitenta e nove quilo, Guaraná Antártica, dois litros a quatro e oitenta e nove, maionese vigor quinhentos gramas, era três e trinta e nove, agora dois e setenta e nove. E lá você encontra também leite boa na lata integral, um litro, dois e sessenta e nove e achocolatado Tó de oitocentos gramas, era dez e trinta e cinco, agora apenas nove e oitenta e nove, viu? Se possível, fique em casa, faça suas compras pelo WhatsApp, que é o três oito cinco cinco treze cinquenta e seis, lembrando que pra entrar no supermercado é necessário o uso de máscara. Está precisando de material elétrico? Aqui no Rio tem loja elétrica, que tem tudo em material elétrico, com toda garantia de qualidade e os melhores preços, iluminação residencial e industrial em geral, preços imbatíveis em tomadas, apagadores, padrão residencial e industrial. Loja elétrica, venda e instalação de sistemas de segurança, desde sua TV muito mais completa, com sistema Sky, loja elétrica é credenciada Sky, não compre sem antes fazer uma visita na loja elétrica, cobre qualquer orçamento, rua João Leandro um pouquinho abaixo da rodoviária, três oito cinco cinco, dezenove oito nove, celular zap nove nove meia meia cinco, treze meia quatro, direção Lucas. Meu nome é Evanilda, sou coordenadora de epidemiologia e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Diante do cenário de pandemia da covid-dezenove em que estamos vivendo, venho até vocês para pedir que quem puder fique em casa e quem não puder, ao sair às ruas, use máscaras. São essas as duas ações no momento que podemos fazer para prevenir a infecção pelo coronavírus. Paranaíba FM Muito bem, oito e cinquenta, estamos de volta aí com o nosso programa em boa companhia, pra pro pessoal que tá ligado aí com a gente pelo Facebook, né? Na página Paranaíba FM noventa e nove vírgula cinco, também né? O nosso site pra pro pessoal também lá na Máximos FM, a gente tá transmitindo aí a entrevista com o doutor Felipe Façanha, delegado aqui de Rio Paranaíba, trazendo vários assuntos pra gente e surgiu, doutor, inclusive aqui uma pergunta do ouvinte, ela tá com a carteira de habilitação vencida, venceu no dia cinco de janeiro desse ano e ela não conseguiu renovar. Ela quer saber se será multada, né? Caso ela seja peguei com a carteira vencida. Não, via de regra, todas essas multas, de certa forma, que seriam aplicadas, não serão. Esses prazos estão suspensos. Então, desde o início do coronavírus, tem diversos informativos, o site do Detran pode ser consultado sempre que tiver alguma dúvida referente a trânsito, você pode entrar no site do Detran, lá tem diversas informações, tem diversos pedidos que podem ser feitos diretamente pelo site, sem a necessidade de deslocamento para a delegacia. Bem, esses prazos estão todos suspensos. Então, não poderá ser multada se tiver com a carteira vencida, pra gente, de dois mil e vinte. Às vezes, ela teve a carteira vencida e as clínicas também para a sua renovação estão todas paralisadas. Então, até que tenha-se novas determinações, novas orientações legais, pelo Detran e pelos órgãos centralizadores da Ciretrans, que são os responsáveis pelo trânsito nas cidades pequenas ou longe, fora de Belo Horizonte, esses prazos vão estar todos suspensos, em tese a não poderá ser multada, tá bem? Muito bem, Henrique, você tem pergunta lá do pessoal da Máximos FM? Pode ficar à vontade. Surgiu uma pergunta lá agora, viu? É, Raquel. Doutor Felipe, a pessoa ligou aqui, é, as pessoas, né, fiquem à vontade pra tá fazendo as suas perguntas, esse é o momento, né? É, o Concep, ele tá juntamente com a Rádio Paranaíba e Rádio Máximos, a parceria, pra que as coisas possam ser esclarecidas, né? A pessoa questionou que à noite, na próxima sua casa, existe os vizinhos que estão com excesso de barulho, excesso de som fora do do normal e fora do horário. O que o senhor poderia estar instruindo essa pessoa, né? A, o que tá fazendo, o que pode estar fazendo, porque diz ela que a pessoa falou que tá, tá difícil de dormir, não tem como, nem tá dormindo, dormindo, né? É, não tem dia, não tem, não tem hora e, principalmente, no, nesse tempo noturno. Bem, toda vez que existe um excesso, a gente vive na sociedade, o excesso de um incomoda o outro e vice-versa. Então, quando tem um excesso de barulho, alguma perturbação dos sossegos, pode ser caracterizado também como uma conduta criminosa. Então, qual é a orientação? Que a pessoa entre em contato com os órgãos policiais se identificando, via de regra, porque pra esses tipos de denúncia, né? De orientação, é precisão de uma solicitação formal aos órgãos policiais, né? Via telefone, via diz que, é, ligando pra polícia militar, ligando pra polícia civil, lá eles vão se deslocar para o local, verificar a situação, colher os dados. Isso vai ser encaminhado posteriormente pra minha análise, pra instauração, não de procedimento investigativo, de inquérito. todas as informações que são repassadas pra polícia militar, tudo que acontece na cidade que tem relevância criminal, é repassado diretamente pra mim. E todas essas notícias de crimes, supostos crimes, são analisadas por mim diretamente. Ou seja, não existe uma informação de um fato relevantemente criminoso dentro da nossa cidade, que chega ao ouvido dos órgãos de persecução penal, os órgãos de segurança, que eu não tenha conhecimento hoje em dia. A orientação é, entre em contato com os órgãos policiais, se identifique, denuncie, e antes disso, se for possível, tente aí uma conversa amigável com a pessoa, solucionar esse conflito de forma amistosa, solicitando, pedindo pra que abaixe, passando as informações. A gente é humano, todo mundo erra, né? Todo mundo, às vezes, não percebe o som, o volume de som, enfim. Mas incomodar reiteradamente, pode causar consequências criminais também. Uma outra pergunta, a pessoa questionando, né? Sobre, estamos, né? Principalmente numa região onde, nesse momento, chega muitas pessoas de outros estados, de outras cidades, em busca de trabalho, principalmente agora na questão do café. né? Se tem, gostaria de, a pessoa gostaria de saber o seu posicionamento em relação a essas pessoas que estão chegando, né? A pessoa preocupado em relação ao Covid-19, não sabe como que essas, de onde que essas pessoas estão vindo e qual que é o posicionamento da Polícia Civil? Bem, quanto a essas pessoas da colheita do café, a gente tem uma população, né? Que migra, de certa forma. Vem de outras cidades, vem de outros estados, pra fazer o trabalho regular delas aqui. Infelizmente, tem certas condutas, tem certas coisas que não cabem ao município regular, ao estado regular, à União regular, isso tem que ser previsto constitucionalmente. Então, restringir o direito de ir e vir de uma pessoa, fazer com que essa pessoa seja proibida de se locomover de um lugar pra outro, só pode ser feito no estado de sítio, estado de defesa. São duas coisas muito extremas no nosso Brasil que não está decretado. Então, a gente não pode restringir o ir e vir das pessoas. Tanto é, que se a gente pudesse, a gente estaria prendendo todo mundo, estaria todo mundo preso. Aí, se a gente não viveria em uma democracia, viveria em uma ditadura, em que eu posso prender, restringir a liberdade, as pessoas não podem falar, não podem se comunicar, não podem se expressar, enfim. Então, é outra coisa. Você tem dois posicionamentos, e aqui eu estou falando como o posicionamento de um cientista, de um estudioso, a pessoa que entende um pouco mais o tempo, por ter estudado isso um pouco mais. Então, academicamente, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas de irem e vir. Isso é um ponto. Agora, como que a gente pensa isso socialmente? Medidas administrativas, administrativas, né? Decretos, leis que estipulam regras, regulamentos, distanciamentos, posição de uso de máscara, testagem absoluta nessa população, principalmente medidas destinadas aos responsáveis pelas lavouras, para que imponha-se regras às pessoas lá. Só assim a gente pode diminuir um pouco esse risco, esse problema. Então, a gente tem aqui dois pensamentos. Pensamento que é de cunho legal, e um pensamento que é de cunho social, como cidadão que sou. Como cidadão, a gente tem que ter medidas de contenção dessas pessoas, né? De proflaxia, de prevenção. Em tempos de coronavírus, muitas notícias têm chegado, né? A todo momento aí, é... E uma dessas notícias ganhou uma repercussão internacional, como a da mulher de Belo Horizonte, que fez um vídeo fake, falando mal, de autoridade pública, dizendo que estavam enterrando caixões cheios de pedras e de madeira, como se fossem de vítimas do covid-19. Doutor, quem faz esse tipo de vídeo e também quem compartilha, está cometendo crime? E se está, quais são as penalidades que elas sofrerão? Sim. Esse é um problema que eu tenho me deparado diuturnamente, dentro da minha atividade policial, aqui em Rio Paranaíba. Notícias, né? Devem ser verificadas, informações devem ser verificadas. Hoje em dia, com a de venda das redes sociais, da internet, as pessoas têm a falsa impressão que elas podem falar o que quiser, noticiar o que quiser, sem a possibilidade de serem repreendidas criminalmente. Isso é uma falácia, um erro. Quem propaga esse tipo de notícia, pode ser responsabilizado por diversos crimes dentro do nosso ordenamento jurídico. Vou dar um exemplo. Se eu propago uma notícia falsa, um meme, uma caracterização injuriosa, jacosa, com o intuito de chatear, de denegrir a imagem de alguém, eu posso estar incorrendo aí em injúria, difamação, se for um fato imputado, criminoso, né? Falei que a pessoa cometeu um crime, calúnia, então esses crimes já são possíveis. Se a pessoa dá uma notícia falsa, como essa, ou como uma que chegou aos meus ouvidos há pouco tempo aqui em Rio Paranaíba, de alguns problemas relacionados à imagem de instituições públicas, como polícia civil, polícia militar, ministério público, judiciário, essa notícia chega para mim, eu a princípio não entendo, eu vou verificar se ela é falsa ou não. Eu vou fazer os procedimentos investigativos. Mas para eu fazer esses procedimentos, eu tenho que instaurar o inquérito, instaurar o procedimento. Se ao final eu verificar que aquela notícia é falsa, a pessoa responde. Ou dá notícia falsa de crime, ou denunciação caluniosa, crimes com penas mais severas, crimes contra a administração pública. Então, se alguém se machuca, se fere, se alguém começa a falar, por exemplo, que beber água cura algum tipo de doença, pode ser sancionado por curanderismo, charlantanismo, enfim, tem diversos crimes para essas pessoas. E todas estão sendo investigadas. Eu acho que é inadmissível dentro de uma pandemia, dentro de uma cidade de poucos habitantes, uma cidade menor. Essa provocação absurda de notícia falsa, notícia odiosa, que gera um desconforto para a sociedade. As pessoas que fazem essa notícia, às vezes, não têm a noção da gravidade do mal que estão fazendo para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Nesse caso aí de Belo Horizonte, foi um caso similar aí que aconteceu aqui na cidade, que está sendo investigado. Eu tenho um aparato de pessoas, humano, de carros, de gente, para investigar todos os crimes, para verificar todos os crimes que acontecem. Então, às vezes, eu tenho lá um roubo numa fazenda, que a pessoa ficou presa, machucada, e eu tenho uma notícia dessa. Eu tenho que verificar tudo. Então, o tempo que eu poderia estar empreendendo o meu recurso para verificar esse roubo, uma coisa grave, né, para buscar esses criminosos, eu vou estar tendo que verificar uma notícia falsa. Então, já gera um desconforto para a sociedade inteira. E as pessoas tendem a pensar que criar um perfil falso, né, falar por trás das redes sociais, é sinônimo de impunidade. Não, não é. É até muito mais fácil de eu investigar quando elas fazem isso. Então, eu verifico que esses grupos, né, tem alguns aí na cidade que são reiterados nesse tipo de conduta, né, notícias extremamente odiosas, de ódio, propagando informações, assim, muito ruins, de todos os aspectos, todos eles já estão sendo verificados. Enfim, não pense que as suas ações não vão ser verificadas, investigadas e, se for o caso, sancionadas. Notícia falsa é crime. Diversos crimes são caracterizados por ela. E é uma das especialidades que eu tenho dentro das minhas investigações, enfim. Então, que essas condutas e essas pessoas comecem a verificar as suas atitudes. É uma coisa que tem se tornado muito comum entre grupos de WhatsApp, são as figurinhas e os memes. Isso também configura crime, visto aí que deixa muitas pessoas constrangidas, né, isso pode ser configurado crime? Pode. Dependendo da situação e do meme, pode ser configurado crime, pode ser configurado como um crime contra a honra daquela pessoa, né, que são os casos, os crimes de injúria, difamação, calúnia. E são crimes que via de regra a vítima, a pessoa que foi atingida, ela que tem a maior gama de informações. No direito, tecnicamente, esse tipo de ação chama penal privada. O que é isso? É a pessoa que dá início àquela ação. Então, se você é vítima de um meme, tem um meme que te incomoda, você tem que verificar todas essas imagens, printar isso, né, tirar as fotos aí das telas, extrair todos esses dados, gravar todos os áudios, né, pegar o máximo de informação possível e fazer o registro da ocorrência, já apresentando todas essas informações, né, e assim vai ter uma efetividade maior dentro da verificação dessa conduta na área criminal. Agora, tem uma questão importantíssima, que as pessoas ainda não se atentaram, de certa forma. A depender da gravidade desse meme, a depender dessa gravidade dessa injúria, desse mal causado ao outro, ao próximo, essa falta de empatia, ele pode ser acionado na esfera civil administrativa também. O direito penal, que é o direito que eu ajo, que é o direito do crime, ele é a última instância do nosso direito, quando todos os outros falharam. Então, é muito fácil a pessoa pensar, ah, se aquela conduta é crime, significa que civilmente eu posso ser penalizado também. E o que que é o civilmente? As pessoas ainda pensam que, porque, é, nossa justiça às vezes é um pouco morosa, demorada para ter uma resposta estatal, né, porque as pessoas têm que se defender também, tem que, todo crime, ele abre, ele, como ele restringe o nosso bem mais precioso, que é a liberdade, então, as pessoas que são imputadas no crime, elas têm uma ampla defesa, diversos recursos defensivos, para que elas possíveis vão comprovar que não foram elas. Isso é extremamente justo e louvado, tem que ser assim mesmo. Agora, as pessoas não entendem que essas condutzes também podem ser sancionadas lá na esfera civil. E o que que isso significa? Pagar o tipo de indenização a essa pessoa, né, infelizmente, o brasileiro ainda pensa, o que dói mais, às vezes, é no bolso. Então, uma pessoa vítima desses memes, é uma fake news, às vezes, que abale muito a sua honra, pode procurar também o advogado, e o advogado vai estar usando os métodos e meios legais, para que ela possa ser ressarcida aí, de um eventual dano, alguma coisa nesse sentido. São assuntos, né, importantes aí, que o doutor Felipe tem trazido, de uma forma de esclarecer, né, temos falado então sobre os fake news, mas também um assunto aí, de extrema importância, e gostaríamos também que o senhor colocasse o seu posicionamento em relação ao isolamento social, né, temos visto aí o covid-19 cada vez mais presente aqui nas nossas cidades, né, principalmente aqui no Alto Paranaíba, e tem toda essa questão, né, do isolamento social. Então, a gente gostaria também que o senhor fizesse, né, a fala de esclarecedora, como funciona essa questão do isolamento. Bem, o isolamento social é uma medida de prevenção. Então, ele deve ser cumprido na maior integralidade possível. Então, se você tem a possibilidade de ficar em casa, você fique em casa. Se você é de um grupo de risco, é idoso, que você fique em casa. Se não existe uma outra possibilidade, você tenha que sair de casa, que você utilize as máscaras. Infelizmente, tem algumas falhas aí acadêmicas, algumas notícias que não são muito bem verificadas. Então, a gente hoje em dia passa por um problema político muito grande, uma crise de instâncias, os poderes têm divergido mais do que convergido, ou seja, estão se chocando cada vez mais. Como eu disse aqui, restrição da liberdade, ela só pode ser feita em estados muito claros de sítio ou estados de defesa. Então, o isolamento social são recomendações que devem ser respeitadas. Quando a gente, o isolamento social, ele é imposto de forma, às vezes, indireta. Por quê? Tem as recomendações para a pessoa não sair de casa e o poder público faz o fechamento dos comércios. Ou seja, se o comércio está fechado, eu não tenho que sair de casa para comprar nada, porque vai estar fechado. Se o comércio está fechado, eu não preciso de trabalho, então tenho que ficar em casa. Então, essas medidas são feitas para que se contém esse vírus. Então, o isolamento social, ele é uma medida de prevenção extremamente necessária. Eu me posiciono que as pessoas devem, na medida do possível, da possibilidade delas, ficar em casa, se forem idosos, grupos de risco, que não saiam. Tudo bem? Isso é o isolamento social. Uma medida de prevenção, de cunho executivo, que pode ser regulado por lei ou por decreto, que vai indicar, por exemplo, os estabelecimentos que podem e não podem abrir e, indiretamente, fazer que as pessoas não saiam de casa. Pode regular via decreto. Nossa necessidade ainda não tem essa necessidade, mas rodízio de carros na rua, barreiras sanitárias para orientação, porque eu não posso restringir a pessoa de liberdade. Então, ela pode ser uma barreira para orientar a pessoa, para falar que tem que ser utilizada a máscara, enfim. Esse tipo de coisa são medidas administrativas extremamente necessárias, que estão sendo feitas e devem ser feitas. Mas tem uma diferença grande, muito grande. Isolamento social e a pessoa que é notificada com sintomas de coronavírus. Ou seja, tem uma portaria de atuação conjunta do Ministério Público, da Justiça, tem várias normas, tem a recomendação do Ministério Público encaminhado para o Cidade Rio Paranaíba, feita no final de semana, e diversas legislações, normas que regulam a pessoa que é notificada sobre a sua necessidade de ficar em casa. Essa pessoa que é notificada sobre essa necessidade e descumpre essa notificação, ela está incorrendo em um crime, um crime grave. Então, uma vez notificada, se essa pessoa descumpre, ela vai estar incorrendo em crime. Eu já me reuni, inclusive, junto com as forças policiais da cidade, com a Polícia Militar e com os demais policiais civis, para que, verificada essas informações, já solicitei também, todas as pessoas que foram notificadas, inclusive as que não assinaram o termo de notificação, nome e endereço, elas vão ser fiscalizadas. Se elas descumprirem esse tipo de determinação, elas vão estar incorrendo um crime. Pode estar incorrendo um crime que chama descumprimento de medida sanitária, que é a clareza dessa conduta. Pode estar incorrendo um crime de propagação de doença ou molecha grave, epidemia. Esses crimes já são graves e podem ser, a pessoa pode ser presa, conduzida a minha pessoa, para que eu faça análise da prisão ou não em flagrante, e se verificar que os requisitos estão lá, que a pessoa descumpriu, que não sei o que, ela pode ir a depender do caso, principalmente pelos meus entendimentos, será presa. Então, a ideia é que, pessoa notificada devidamente pela vigilância sanitária ou pela, pelo órgão médico, conforme as orientações do Ministério Público para nossa cidade, conforme as orientações do Ministério Público, da Justiça, do Judiciário, da Polícia Civil, para todo Estado, conforme essas orientações, já está claro que esse descumprimento da medida imposta, da informação imposta pelos órgãos de vigilância, são crimes. Você tem que ficar muito atento a isso. Às vezes, já pensam, ah, mas eu preciso sair porque eu tenho, não sei o que, não. Não necessariamente você precisa, outras pessoas podem fazer isso por você. Se você está notificado, você é um, um, uma ferramenta de propagação desse vírus. Ainda mais na cidade, muito pequena como a nossa. Então, o descumprimento da medida imposta é crime. O isolamento social é uma medida de prevenção profilática, medida de contenção do vírus. Pode ser feito de várias formas. Os poderes públicos fazem o isolamento social de forma indireta. O que é isso? Fazer isolamento de forma indireta. Cria-se mecanismos para que as pessoas não precisem, não possam sair de casa. Essa é a importância, por exemplo, do fechamento do comércio. Às vezes, eu tenho total clareza das dificuldades econômicas que os comerciantes têm. Isso é óbvio. Sei que eles não são criminosos, que eles querem trabalhar, que eles precisam de manter a vida deles, manter os empregados, manter tudo. Tenho total empatia com eles. O problema é que, se o decreto municipal determinou o fechamento do comércio, se eles abrirem, eles podem ser sancionados com a perda do avará. Aí eles não vão trabalhar mais. Essa é a importância. Se a gente se mantém em isolamento, as pessoas criam essa consciência, se isolem e esse vírus não se propague numa taxa maior, principalmente na nossa cidade, em breve isso pode ser reaberto. A gente tem hoje um comitê deliberativo do Covid com pessoas responsáveis, com os responsáveis pela saúde, que estão fazendo as medidas de forma mais rápida, tentando conciliar todas as áreas da cidade. Eu não faço parte desse comitê deliberativo, principalmente pelo cargo que eu ocupo. Acho que não seria essa a minha função, mas estou sempre em contato com essas pessoas, informando, passando ideias, solicitações, enfim. Este comitê, ele tem trabalhado, tem formatado as legislações, inclusive para flexibilizar o comércio. A gente teve um problema pontual na cidade, um problema que se espalhou, pode ser um problema grave, infelizmente o comércio teve que ser fechado de novo. Por enquanto, essas deliberações estão sobre o crivo do Conselho, do Poder Executivo Municipal. Só que se isso não for respeitado, reiteradamente desrespeitado, se as pessoas não tiverem essa consciência, eu serei o primeiro a fazer a comunicação ao Ministério Público, porque aí sim o Ministério Público instala o judiciário e não ser mais uma deliberação democrática do Conselho do Covid junto com a Prefeitura, ouvindo os comerciantes, ouvindo todo mundo. Aí vai ser uma determinação legal, o juiz, o responsável técnico por isso vai determinar, está fechado, não está, vai fazer assim, não vai. Esse é o que acontece em diversas cidades e o que a gente evita que aconteça aqui. Delegado, quem está aguardando o resultado, foi colocado em isolamento, deve permanecer mesmo sem o resultado ter saído e tem um outro questionamento também, se por exemplo a família tem isolamento. Como a gente mora em uma cidade pequena, às vezes acaba chegando ao conhecimento de toda a população, que família é e às vezes gera um certo preconceito. Como que a família também deve proceder nesses casos? Bem, a pessoa uma vez notificada, uma vez notificada pelos órgãos de vigilância, que ela deve ficar em isolamento, isso é uma determinação. A notificação para se manter em isolamento, para não sair nas ruas, para evitar esse tipo de coisa, não é um pedido. A secretaria não te notifica falando assim, você está com sintomas de coronavírus, tem que ficar em casa, por favor. Não é pedido, gente. Isso é determinação. Tem que ficar em casa, para evitar a propagação do vírus. Ah, mas e se ela descumprir isso? Ela vai ser sancionada, se ela for vista. Ela vai ser presa, se for necessário, que a gente está querendo evitar. Ela vai ser presa. Eu tenho notícias que algumas pessoas, por exemplo, foram notificadas e acabaram saindo nas ruas. A nossa cidade é pequena, hoje em dia todo mundo fotografa, todo mundo filma, todo mundo verifica isso. Olha, se as pessoas descumpriam a medida, ah, eu não consegui pegá-la ali na hora, não estava em estado de flagrante. Mas as pessoas mandam para mim. A foto da pessoa na rua, se for o caso, tem todo o monitoramento da câmera do olho vivo, que eu peço reiteradamente, é gravada, é minha encaminhada, eu tenho toda a comunicação da Secretaria de Saúde, informando que a pessoa foi notificada, ou que não assinou a notificação, e eu tenho essa informação também, por óbvio que eu vou instaurar o procedimento, a pessoa vai ser investigada, e provavelmente, dependendo aí das circunstâncias, das análises, da defesa, ela vai ser penalizada futuramente. Então, uma vez notificada a pessoa, mesmo que o exame não tenha sido comprovado, ela tem que permanecer em casa, dentro das ordens, dentro das indicações, dadas pelo secretário, pelo vigilante de saúde. Ela tem que ter essa consciência. Então, é crime e descumprimento, são vários os crimes que ela pode cometer, desde um crime de infração de menor proteção ofensivo, que é o descumprimento de medidas sanitárias, até um crime de epidemia ou propagação de doença e moléstia grave. Então, ela está sancionando o crime. Pessoa que descumpre isso. Ah, mas eu não vou assinar, às vezes, a notificação. Você não vai assinar, outras pessoas vão estar a constar isso como testemunha, eu vou abrir um registro de ocorrência, para registrar esse fato, isso às vezes vai ser até pior para a pessoa futuramente. Então, também, uma vez notificado pelo médico ou pela vigilância sanitária, que a pessoa tenha essa consciência. Essa é a primeira parte. Inclusive, as recomendações do Ministério Público foi exatamente nesse sentido, porque tomou-se conhecimento que pessoas estavam descumprindo medidas sanitárias e o Ministério Público agiu prontamente. Informações aí que, como chegam a minha pessoa, chega ao Ministério Público, chega ao juiz, enfim. Quanto aos familiares, aí é uma questão um pouco mais delicada, aí é um critério de empatia. Ora, as pessoas estão notificadas. Essas não devem sair de casa. Se a saírem, elas estão cometendo infrações e colocando em risco a vida de outras pessoas além delas. Então, aí já é uma coisa mais grave ainda. Agora, os familiares que não foram notificados, não tiveram, às vezes, contato com a doença, qual que é o tipo de preconceito que eles estão sofrendo. Aí ele tem que entrar em contato, fazer o registro da corrente para verificar se aquilo ali é um crime, realmente, se alguém está desrespeitando ou agindo de forma excessivamente preconceituosa ou se é uma reação social, que também a gente tem que ser entendida. Nem todo mundo concorda nem gosta da minha pessoa. Óbvio, a gente está aqui para a gente agradar e desagradar alguns. gostar de mim não significa me desrespeitar. Ou desgostar de mim não significa me desrespeitar. Se a gente vive hoje numa crise de pandemia, isso aí, todos nós temos a consciência. E a gente tem notícia que é um dos familiares, alguém próximo, não sei o que, pode ter tido contato com alguém, se afastar, se afastar é uma coisa normal. O desrespeito a essa pessoa, o preconceito, é algum tipo de comentário errado. Volta lá nas fake news que eu tinha falado antes. Se as pessoas familiares forem vítimas de notícias falsas, de algo que pode prejudicar, eles são a mesma coisa que os outros cidadãos. Não tem diferença aqui. nenhuma. Os notificados que têm obrigação de permanecer em casa. Os familiares, se se sentirem desrespeitados de alguma forma, qual que é o passo, o caminho, fazer a comunicação, isso vai verificado. Foi um crime? Foi. Procedimento contra as pessoas que cometeram essa falha, também será instaurado. É o critério de empatia, se colocar no lugar do outro e ter o cuidado principal com a saúde do outro também. Doutor, eu ia pedir para só fizer uma síntese da recomendação do Ministério Público, mas o senhor já comentou, é muita coisa, o nosso tempo aqui também é curto. Nos chega aqui uma pergunta sobre o excesso de menores dirigindo em Rio ou Paranaíba, tanto mortos e carros. Qual que serão os procedimentos da Polícia Civil em relação a isso? Bem, o menor inabilitado, ele não pode dirigir. Carro morto. Isso é uma falha. Eu vejo que isso aí acontece reiteradamente no município. O problema é que a responsabilização desse menor, se ele não estiver dirigindo de forma, assim, a causar um dano maior, não estiver fazendo alguma barbaridade, ver de regras a responsabilidade é dos pais e do dono da moto. Então, se o menor é apreendido ali nessa conduta, o dono da moto vai ser multado, vai ter as sanções administrativas, a moto pode ser recolhida ao pátio e lá permanecendo até que outra pessoa habilitada, até que as correções no veículo sejam feitas, vai ser encaminhado para lá. E o proprietário do veículo, proprietário da moto, pode ser o responsabilizado, bem como os pais responsáveis, as crianças também podem sofrer algum tipo de responsabilização. A responsabilização criminal, o crime, via de regra, é cometido pela pessoa que deixa o menor dirigir, ou seja, via de regra, o proprietário do carro, alguém que tem a força da chave, esse que está cometendo um delito. E o menor pode ser responsabilizado também, se causar uma lesão, a morte de alguém, ou se dirigir de forma a causar um risco, ou de fazer outras coisas nesse sentido. Então, isso é muito importante, vejo que isso é uma crescente na cidade, e a gente está aí fazendo algumas medidas de contenção quanto a isso. Está chegando um questionamento aqui, delegado, sobre aglomeração em frente às casas, né? O pessoal pensar, estou no ar livre, não tem problema. Pode acontecer essa aglomeração? E um outro questionamento, festas em chácaras, o pessoal organizando, e como aí quem presenciar esse tipo de coisa, como que pode proceder? Liga para alguém? É direito ligar e cabe alguma penalidade? Bem, as aglomerações, elas devem ser evitadas. Isso aí é uma constante. Quem desrespeita isso, primeiro desrespeita uma regra ética. Vamos lá. As regras, elas acontecem de várias formas na nossa sociedade. Tem as regras da lei, as regras penais, né? São aquelas que o Estado impõe a pena, são graves, restringem a liberdade da gente. Tem outras regras, regras administrativas, regras civis. E para mim, o que eu acho mais importante são as regras éticas de conduta social. Uma pessoa que se aglomera no meio da pandemia, podendo transferir o vírus e propagar esse vírus, está cometendo uma regra ética. Ou seja, está sendo imoral, ao meu ver. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as aglomerações. As aglomerações em frente de casa podem acontecer? Não deveriam acontecer. Tem uma sanção penal específica para isso? Infelizmente, não. Não posso estar sancionando penalmente alguém por ter se aglomerado na frente da casa. A não ser que tenha, nisso, corroborado outros fatores. Voltando a dizer que a gente está dentro da esfera técnica, tá? Não é o que eu acho, o que eu deixo de achar. Isso é os critérios técnicos de análise de condutas das pessoas que podem ou não ser crime. Então, a pessoa se juntou na frente da casa. Pode. Não deveria. É crime? A depender, sim. Via de regra, não. Tá? Qual que é... Qual que... Como que a gente pode combater esse tipo de coisa? Fazendo as notificações, as denúncias via canal do WhatsApp. Porque quando chega a notícia pra mim, de uma aglomeração, ou chega aos ouvidos das autoridades, da Polícia Militar, do Ministério Público, enfim, isso já aconteceu. Não está acontecendo pra gente ir lá e orientar. Então, se tem os canais de denúncia, entre em contato, denuncie, se for o caso, fotografa, filme, hoje em dia. Isso não é ilegal. Se você estiver numa via pública, você pode fotografar, se for o caso, filmar. Isso não é ilegal. O legal é se eu estiver fotografando dentro da casa da pessoa, invadindo a intimidade dela, enfim. A gente vive na sociedade, realmente, de verificação constante. A gente tem um olho vivo que filma todo mundo aí. E é uma importante ferramenta do nosso trabalho. Então, faça as denúncias, aglomerações de casa não deveriam existir por uma falta, uma norma ética. Ah, o executivo municipal pode regular isso de alguma forma, tal. De certa forma, sim. Acho possível fazer algum tipo de regularização. Nas granjas, festas, propriedades particulares, não existe também uma regulação específica para essa proibição. Então, em tese, não tem uma sanção criminal. Mas, pode ter tido, pode existir outros tipos de sanções para impedir isso. Então, tu fez uma festa, está perturbando o sossego à lei, isso vai ser verificado. Dentro dessa festa, tem alguém, às vezes, notificado ou que foi contaminado, vai ser verificado. Então, tudo isso, a gente não pode também passar as informações como se fosse uma regra. Por quê? Dentro da análise que eu faço, que é a análise do direito penal, cada conduta é única. Então, tem que existir aquela conduta. Via de regra, se reunir quatro pessoas na frente da sua residência, não caracteriza um crime. Via de regra. Só que, a depender de outros elementos, pode caracterizar uma inflação penal. Em várias delas. Mesma coisa com a reunião nas chácaras. Dentro da propriedade privada, reunir-se várias pessoas, causando aglomeração, que é uma falta moral e ética dentro dessa nossa pandemia, a princípio, não caracteriza um crime. Mas, se tiver outros elementos que corroborem com aquilo ali, pode caracterizar algum outro tipo de crime. Tem um questionamento de um ouvinte sobre as igrejas. Elas podem abrir e de que forma, se puder, né? De que forma aí que elas têm que funcionar. A parte das igrejas, junto com a parte do comércio em geral, ele está sendo regulado via decreto municipal. O município tem esse poder de restringir o comércio e esse tipo de atividades. Porque é uma competência que está lá na nossa constituição, própria e típica do município. Legislar sobre o interesse local. Então, pode fazer via decreto ou via legislativo também, por lei. Então, essa restrição está lá dentro dos termos do decreto. Se não me engano, tem as parâmetros corretos. Lá, se pode ou não pode abrir. Como o decreto veio para mim alguns dias, nesse momento não tenho de cor ele decorado. Mas dentro do decreto municipal, tem as determinações se pode ou não pode abrir. E é lá que tem que ser vista a informação. Isso é um ponto muito importante. As pessoas ficam com dúvidas e vão perguntar, por exemplo, para alguém que não é capacitado para aquilo. Isso que deve ser evitado. Ou vai perguntar no grupo de um WhatsApp com um monte de pessoas que também é descapacitado para aquilo. Onde você tem que procurar essa resposta? Tem o site do município, tem o último decreto regulando o Covid. Olha lá, vai ter o artigo regulando. Ah, estou com dúvida. Vou procurar quem fez o decreto. Vou ligar para o executivo, para a prefeitura e falar assim, eu posso ou não posso? É esse que é o caminho certo. Isso quanto aos tempos, quanto ao comércio em geral, essa é a orientação. São muitas dúvidas, né, Raquel? Pessoal parabenizando aqui, doutor Filipe, pelas palavras, pelo esclarecimento e não para de chegar a perguntas, né? Ó, tem uma pergunta. O crime de difamação praticado dentro de grupos de WhatsApp sofrem as mesmas penalidades de crimes cometidos em mídias mais abrangentes, como o Facebook, por exemplo? Não, a penalidade pode ser a mesma. O O problema, aí, se for uma rede de grande abrangência, vai mexer com outra coisa que chama competência para fazer a investigação, competência para julgar o crime. Aí já é uma esfera mais técnica, mas só para tirar a dúvida, é o seguinte, se for um crime em proporção de uma grande rede praticado via Facebook, a depender, competência vai para a Polícia Federal. O problema é que aqui a gente não tem Polícia Federal e também tem atribuição para investigar esse crime. Então, na nossa realidade, vai ser investigado por mim, via de regra, bem simploreamente, vai ser isso. Gravidade desses crimes, extrema, porque uma vez que ele é propagado pela internet, isso se alastra de uma forma muito maior. Então, a gravidade é maior. E a forma de se verificar é mais, ao meu ver, dentro do meu entendimento, dentro das minhas atribuições e propriedades, é uma investigação até muito mais simples do que aquela investigação feita se o cara faz a informação no meio da rua, por exemplo. Um outro questionamento, se uma notícia privada é vazada, como devo proceder? Se for um tipo de notícia sua, privada e vazou, a primeira coisa que você tem que ver é trazer todos os elementos sobre esse vazamento. De onde que foi essa essa notícia? O que que era o conteúdo dela? O que que foi? Vazou, foi uma foto íntima? É uma caracterização de um crime. Vazou alguma informação confidencial de uma empresa? Caracterização de outro crime. Então, uma informação privada, quando é vazada ou passada por outras formas, pode caracterizar diversas condutas. E quem que é o mais apto a trazer a maioria das informações iniciais? A pessoa que foi a vítima. Então, ela vai reunir lá o que que vazou, qual que foi a mensagem, onde que ela acha que vazou, trazer todas essas informações e apresentar junto à polícia civil, polícia militar. Qual que é o passo a passo? Ela vai apresentar todas as informações, de preferência impressas ou em mídias ou gravadas. Isso vai ser verificado pelo investigador ou analisado lá preliminarmente pelo policial militar, vai fazer o registro da ocorrência, isso vai ser encaminhado a mim e a partir disso eu vou fazer as investigações. Se verificado ter um crime, o procedimento vai ser instaurado. Se não for um crime, mas foi algo grave, que ofendeu a pessoa de tal forma que lhe causou um dano, ela ainda pode acionar aí ou o advogado de sua preferência ou se não tiver recurso, procurar aí o apoio da Defensoria Pública, na nossa cidade é feita pela própria AB para ter os meios legais necessários aí. Um outro questionamento, doutor, para a gente encerrar aqui, agora nove horas e trinta e três minutos, a pessoa quer saber os setores de lojas aí que podem abrir e que estão com aglomeração de pessoas, podem ser denunciados? Podem e devem ser denunciados. Se tem uma determinação, um decreto proibindo a abertura de certos locais, eles devem ser denunciados, principalmente usando as ferramentas legais, tem o WhatsApp para esses tipos de denúncia anônima, pode entrar em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, passando o máximo de informações possíveis para a gente verificar essas informações. Uma vez verificadas, a gente pode instar ao Poder Executivo para que dê a efetividade da coerção da punição. Se é um estabelecimento e às vezes não tem uma propagação ali, muito grave, a gente vai estar fazendo as orientações, ofícios, enfim, via administrativo. Isso aí é a responsabilidade dos órgãos executivos, administrativos. Chega notícia para mim, eu vou analisar. Se teve algum descumprimento grave, vai ter um procedimento investigativo, podendo ter um crime. Como eu reputo todas essas condutas de desrespeito às ordens emanadas legalmente, como muito graves, e aos desrespeitos às medidas contentivas do coronavírus, como muito graves, eles têm prioridade na minha verificação. Então, todos esses descumprimentos já estão sendo remetidos ao fórum, mesmo com o fórum já fechado. Eu dou prioridade neles e eles são remetidos de pronto. Uma vez descumprido os decretos, eu também tenho adotado como praxe, se for uma conduta reiterada ou conduta grave, de estar comunicando ao órgão público para que se faça o acassamento do alvará. Então, isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, ah, o que que vai acontecer? Bem, a depender da gravidade, eu vou estar oficiando, solicitando as medidas junto ao Poder Executivo e as informações para que faça a cassação do alvará, enfim. E comunicando também ao Ministério Público, ao Judiciário, eu sou esse, às vezes, autoridade policial em certos condutos funciona como esse elo. Tá, então a gente agradece muito, tá, delegado, a sua presença aqui, para você que está ouvindo a gente. Essa foi a fala do doutor Felipe Façanha, delegado aqui de Rio Paranaíba. A gente contou com a presença também do presidente do Concep Rio, Henrique Rodrigues. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar falando com vocês sempre. Uma coisa extremamente importante, que eu gosto de deixar sempre bem claro, é, as dúvidas e informações, elas têm que ser esclarecidas com as pessoas de direito, com as pessoas próprias para aquilo. Então, se você tem uma dúvida de cunho jurídico, né, de defesa dos seus direitos, tem que procurar um advogado. Se você não tiver recurso, procurar o AB. Eu não tenho outra forma, pode procurar o Ministério Público, o Judiciário ou a Delegacia de Polícia, para que tenha as informações qualificadas. A gente tem um contingenciamento do atendimento, mas o telefone está sempre à disposição, para ligar, para se perguntar, se quiser falar comigo, eu tenho toda a abertura possível para atender a todos vocês. Tenha uma dúvida, não, eu quero conversar com o doutor de Rio Paranaíba, com o delegado de Rio Paranaíba. Então, entre em contato com a delegacia, pode ligar, faz o agendamento, se for o caso. Se eu tiver lá de pronto atendimento, você vai ser atendida, vou tentar tirar suas dúvidas. Acho que o meu papel como servidor público é servir a vocês. No fundo, eu sou um empregado de vocês, não o contrário. Então, eu estou aqui para servir o público. Então, eu quero deixar essa mensagem, que as portas da delegacia estão entreabertas, não estão totalmente abertas hoje, porque a gente vive num estado de pandemia. Elas estão entreabertas, mas as dúvidas podem ser retiradas por telefone, pode ser entrar em contato para fazer os agendamentos, se for o caso, fazer o atendimento presencial, ou as urgências vão ser atendidas. E eu conto muito com a colaboração de toda a população, para que respeite as regras de isolamento, para que não saiam, se forem notificados sobre algum tipo de doença, que não descumprem essa notificação, para a gente evitar o constrangimento maior em todos vocês aí. Bom? Muito obrigado. A gente agradece muito, tá, doutor? As portas da rádio aqui sempre abertas para quando o senhor quiser vir trazer esclarecimentos à população, fique à vontade. Henrique, muito obrigada, viu? Henrique, aí como presidente do Concep Rio, muito obrigado aí pela sua participação. Sempre agradecendo, viu, Raquel? É, essa importante vez de comunicação, que é o rádio, e é sempre, sempre, sempre em diálogo com o nosso diretor, Rogério, liberando, né, as duas rádios neste momento, estamos em cadeia, tanta rádio Paranaíba, tanta rádio Máximos, para que esta semana seja uma semana de esclarecimento. Hoje estamos recebendo aqui, o doutor Felipe, amanhã o pessoal da saúde, né, estará presente por aqui, na quinta-feira, provavelmente, o tenente Adriano também, deve vir também, está fazendo alguns esclarecimentos, e para sexta-feira a gente ainda está fazendo algumas buscas ainda, a gente pretende, na próxima sexta-feira, ainda trazer mais algum assunto, né, em relação à segurança. E, e, para quem não conhece o doutor Felipe, né, é, essa pessoa que você ouviu falando aí, ó, você pode contar sempre com ele, é, eu, principalmente, estou sempre dialogando com ele, né, a gente é muito leigo nessa parte, então a gente, como ele mesmo, a gente tem que buscar as pessoas que entendem, e a gente tem sempre buscado o CONCEP, né, juntamente com o delegado, o tenente Adriano, o Ministério Público, a gente tem buscado sempre as melhores respostas para a sociedade aqui de Rio Paranaíba, e sempre agradecendo a população de Rio Paranaíba, pelo carinho que tem com o CONCEP. Hoje o CONCEP está aí presente, com o olho vivo, graças aí à ajuda da população, administração pública nos auxiliando muito, e esse olho vivo que é tão importante para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, e em breve, né, em breve, nós temos novos planejamentos, estar também chegando com o olho vivo nas comunidades rural, que é de extrema importância, é um projeto já que estamos conversando dentro do do CONCEP, e assim, a gente vai agradecendo, viu, doutor Felipe? Muito obrigado mesmo por estar sempre abraçando o CONCEP, abraçando a população aqui de Rio Paranaíba, e ao diretor da nossa rádio, né, liberando esse espaço, né, um espaço até, a gente ficou aqui mais de hora, né, mais de hora liberando esse espaço aí da manhã, para que a gente levasse esclarecimento à população. Paranaíba! Paranaíba!